Fala, pessoal, tudo bem? Professor José Marcos falando, muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já siga o canal, já deixa o seu like aí no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema super importante para finanças, que é a questão do beta alavancado, ou seja, o beta com o risco financeiro do endividamento e o beta desalavancado, o beta sem o risco financeiro do endividamento. É o beta do setor, é o beta da operação, é o beta setorial. Nesse vídeo nós vamos entender a lógica e a teoria por trás disso, a fórmula de alavancagem e desalavancagem do beta e exemplos práticos de como a gente alavanca e desalavanca o beta, com casos reais de valuation, de laudo de avaliação de empresa. Vamos lá? O beta, risco relativo, risco de mercado, risco sistêmico. Que tipo de fator colabora para o risco sistêmico, para o risco de mercado? O que faz uma empresa ser mais ou menos sensível às variações de mercado? O que faz uma empresa ter um beta maior ou menor? Setor, natureza da operação. Naturalmente, tem operações, tem setores que são mais sensíveis ao mercado e tem setores que são menos sensíveis ao mercado. Em tese, tudo mais constante, quanto menos essencial é aquele produto ou serviço, mais ele tende a ser sensível ao mercado. Qual outro fator que é mais difícil da gente observar? A alavancagem operacional. A composição de gasto fixo e variável que você tem dentro de uma companhia te traz risco sistêmico. Pode trazer risco de mercado. Que tipo de empresa vocês acham que tem mais risco? Uma empresa que tem mais gasto fixo proporcionalmente ou mais gasto variável? Mas pense em você, pense na sua vida. Se as suas despesas fossem fixas, você teria mais ou menos medo de perder o emprego ou perder o estágio. Se as suas despesas fossem variáveis, você teria mais ou menos medo de perder o estágio. Pense nisso. Vamos ver para a empresa como é que funciona. Vamos pegar o cenário base aqui. A gente tem duas empresas, empresa 1 e empresa 2. Elas são idênticas, fazem a mesma coisa, têm o mesmo tamanho. A receita delas é de 100 e o gasto total delas de 80. Portanto, o resultado dessa empresa, o lucro, 20 e 20. A única coisa diferente dessas duas empresas é a composição de gasto total. Na empresa 1, colocar aqui gastos e custos de despesa fixa são de 60. Na empresa 2, 20. Na empresa 1, custo e despesa variável, 20. E aqui na empresa 2, 80. Beleza? Então, gasto variável, 20% do faturamento aqui, 80% do faturamento aqui. Perdão, 60% do faturamento aqui, para fechar 80. Então, a empresa 1 é muito mais carregada em custo fixo, em gasto fixo. E a empresa 2 tem mais variável. Vamos fazer o seguinte. Mercado bombou, hein? Mercado bombou e a receita dessas empresas, o volume, subiu 10%. Mercado bombando. Empresa 1, empresa 2 aqui. Vamos ver. Receita. Se eu mantive meu preço, eu tive aqui uma receita de 10% a mais para a empresa 1 e 10% a mais para a empresa 2. Gasto fixo, galera? É fixo. É fixo. Vai continuar aqui com 60, vai continuar com 20. E gasto variável? Gasto variável, ele acompanha o volume. Custo e despesa variável vai acompanhar os 10% de crescimento aqui. Cresceu 10%, gasto variável vai crescer 10%. Então, aqui vai para 10% a mais, vai para 22. E aqui vai para 66. Qual que é o gasto total? 82 e 86. Qual que é o seu resultado de cada uma? Empresa 1 teve um resultado de 110 menos 82? 28, certo? E a empresa 2, 110 menos 86 vai dar 24. Fechou? Quanto que variou o resultado? Quanto que variou o resultado da empresa 1? O volume cresceu 10%? Quanto cresceu o lucro? Então, 28 dividido por 20 menos 1. Olha só. O lucro aqui aumentou 40%. Só mudei o volume aqui. Só pelo fato do volume ter aumentado 10%, o meu lucro aumentou 40% na empresa 1. E na empresa 2? 24 dividido por 20 menos 1 aumentou 20%. Puxa vida! Esse cara aumentou muito mais meu lucro que esse. Por quê? Porque aumentei a minha receita em 10% e meus gastos aumentaram quase nada, porque esse cara aqui é muito fixo. Aqui eu vou calcular um negócio que se chama alavancagem operacional. Quanto que meu lucro operacional aumenta em função do aumento de volume? 40% aumentou para cada 10% de aumento de volume? Então, meu lucro operacional responde 4 vezes as mudanças de volume. E na empresa 2? A empresa 2 tem mais gasto variável? O gasto acompanha o volume. Então, ele aumenta menos. Aumenta 2 vezes. Grau de alavancar. Esse é o cenário da bonança, né? Cenário bom. Vamos calcular um cenário ruim, onde o volume cai 10%. E aí? Vamos ver o que acontece com a empresa 1 e o que acontece com a empresa 2. Vai cair 10% de volume? Se eu mantiver meu preço, a empresa fatura 90, a empresa 2 fatura 90. Gasto fixo, meu chapa é fixo. Vai continuar tendo que pagar 60, mesmo caindo o volume. Você se lascou aqui, meu irmão. E aqui você tem menos gasto fixo, pesa menos. Custo de despesa variável vai acompanhar o volume. Então, vai cair 10%, vai vir para 18. E aqui vai cair 10%, vai vir para 54. É isso? 54. Gasto total, 78. P, 74. Resultado, 90 menos 78, 12. 90 menos 74, 16. Qual foi a variação no seu resultado? Quanto caiu seu lucro? Vamos ver. 12 dividido por 20, que é a situação inicial, menos 1. Caraca, aqui caiu 40%, hein? Porque sua alavancagem é 4 vezes. Quando cai 10%, seu lucro vai cair 4 vezes... Desculpa, seu volume vai cair 4 vezes mais seu lucro. Vamos ver a empresa 2. Empresa 2, 16 dividido por 20. 16 dividido por 20 menos 1, 2. Caiu 20%. Porque seu grau de alavancagem operacional é de 2, 2 vezes. Então, quando seu volume cai 10, você vai responder 2 vezes com seu lucro operacional. Repetindo a pergunta para vocês. Qual empresa a 1 a 2 tem mais risco? Em função das variações de mercado aqui, ó. Em função dessas alterações de volume, que é provocada pelo mercado, qual das duas empresas tem mais risco? Mais risco. Qual o lucro oscila mais? A 1, empresa que tem mais gasto fixo tem mais risco. Porque se o mercado subir, ok, o gasto está fixo. Então, você vai ter um alto impacto no lucro. Agora, se o mercado cair e lascou, você tem impacto inverso. Então, quanto mais gasto fixo que você tem proporcionalmente na sua empresa, maior seu risco, maior sua alavancagem operacional. Tá claro? Igual na sua vida. Se você tem muito gasto fixo, cara, você tem mais risco na sua vida financeira. É por isso que a empresa, quando ela quer cortar gasto, ela tenta cortar gasto fixo, para reduzir o risco dela. Então, olha só. Então, o risco sistêmico, o risco de mercado, pode ser fruto da sua operação, da natureza do seu negócio, do seu setor. Pode ser fruto da sua alavancagem operacional. Quanto mais gasto fixo você tem, maior seu risco. E maior deveria ser seu beta. Você está mais sensível ao mercado. E qual outro fator que contribui para o risco de uma empresa, hein? Que, de certa forma, também vai trazer despesa fixa para essa companhia? Falamos do setor, falamos da estrutura de gastos, de custos e despesas. E o que mais que pode trazer risco para uma companhia? Endividamento? Endividamento. Endividamento, da mesma forma, ele também traz despesas fixas na forma de juros para uma empresa. Ela vai ficar mais sensível às variações de mercado. Se a gente quer calcular um beta do setor pessoal, eu vou assumir que a natureza da minha operação é igual e vou assumir que a minha estrutura de gastos é igual. Essa é uma premissa forte, mas a gente vai assumir isso. A gente vai assumir que a proporção de gastos fixos e variáveis na minha empresa é similar à proporção de gastos fixos e variáveis em outras empresas similares à minha. Outras empresas comparáveis, concorrentes. E a gente vai assumir que a natureza da operação também é a mesma. Isso é verdade. Agora, endividamento não. Endividamento é uma decisão de financiamento, decisão financeira. A forma como uma empresa está se financiando, buscando grana, varia de negócio para negócio. E quando a gente calcula o beta estatístico, o beta na regressão, a gente está calculando os três efeitos juntos. A gente está calculando o que a gente chama de beta alavancado, com endividamento lá dentro. Se eu quero um beta cru, um beta do setor, daquela operação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse fator do endividamento do meu beta. Dívidas. Dívidas é endividamento, Luana, é isso aí. Dívidas. Uma empresa tem dívidas. Ao ter dívidas, ela tem mais risco. Tem que pagar juros. Juros é uma despesa fixa. Vai te trazer maior sensibilidade ao mercado. O ponto é o seguinte, eu quero calcular um beta do setor, comparável. Ok, aqui eu estou comparável, aqui eu estou comparável, aqui não. Aqui varia de empresa para empresa. Cada empresa tem a sua política de financiamento, certo? O endividamento que varia de empresa para empresa. Então, se eu calculo beta na regressão, eu estou botando todo mundo no mesmo saco. Se eu quero achar um beta cru, um beta setorial, um beta da minha operação, eu tenho que tirar o fator do endividamento. Para achar o beta desalavancado. Beta desalavancado é o beta setorial, é o beta do setor, é o beta da operação. Como que a gente faz isso? Bom, como que a gente faz isso? É através de uma fórmula de alavancagem e desalavancagem do beta. Um beta desalavancado, o de unlevered, desalavancado, vai ser igual ao beta alavancado, L de leverage, beta alavancado, descontado, dividido por um fator de endividamento. Como que é esse fator? 1 mais, abre parênteses aí, 1 menos alíquota de imposto de renda e contribuição social, multiplicado pela relação dívida, endividamento total, empréstimos e financiamento de curto e longo prazo, e capital próprio, PL, ou valor de mercado, melhor ainda. Então, para tirar, para expurgar, para tirar esse fator de endividamento do beta da regressão, o que a gente faz? Essa fórmula. Esse da, opa, o beta alavancado aqui vem da regressão, que tem todos os fatores na conta. Sabendo quanto que a empresa paga de imposto de renda, alíquota, e sabendo qual que é a relação dívida e capital próprio, eu consigo tirar esse efeito e arrumar um beta cru, um beta desalavancado aí. Tranquilo? Um beta setorial. Agora, outra pergunta para vocês, hein? Eu posso utilizar esse beta desalavancado para a minha empresa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um monte de empresas comparáveis a mim, vou calcular o beta de cada uma, através da regressão, cada beta que eu calcular vai ser o beta alavancado, fiz a regressão para cada uma, calculei o beta alavancado, tirei com essa formulinha de desalavancagem do beta, o efeito do endividamento, para achar o beta cru, fiz uma mediana. Eu posso usar esse beta setorial, essa mediana para a minha empresa? Esse beta cru? Como que eu usaria esse beta cru para a minha empresa? O que eu deveria fazer? Como que eu uso o beta setorial para a minha empresa? Então, calculei um beta do setor. Na média ou na mediana, empresas similares à minha, o beta desalavancado é de tal. Só operação. E aí? Dá para usar isso para a minha empresa se ela tiver dívida? Dá para usar o beta setorial desalavancado se eu tiver dívida? Uma empresa que tem empréstimos e financiamentos, eu posso pegar o beta desalavancado e botar aquilo no CAPM? Posso usar algo sem dívida para uma empresa que tem dívida? O beta desalavancado é crudo, sem a dívida. Posso usar ele? Não. O que você tem que fazer se a sua empresa tem dívida? Você tem que realavancar seu beta. Se a sua empresa tem dívida, você tem que pegar o beta setorial e fazer a conta inversa. Para alavancar o beta de novo, você vai pegar o beta do setor e multiplicar. Passa esse cara aqui multiplicando. Multiplicar pelo fator de endividamento mais da sua empresa. Qual é a alíquota de imposto de renda que a sua empresa paga? Se está no Brasil, 34%. Qual é a relação de dívida e capital próprio que a sua empresa tem? Qual é a relação de empréstimos, de curto e longo prazo de financiamento que a sua empresa tem? Vis a vis o valor de mercado dela das ações. Ou o valor do PL. Aí você pega um beta cru e põe o efeito da sua dívida em cima. Esse cara aqui que a gente vai usar para o CAPM. É o beta realavancado. Então, só para vocês entenderem, o beta alavancado, ele contempla o risco do negócio, o risco da operação e um fator de alavancagem para mostrar o risco financeiro. Está claro? Numa maneira mais contábil, o beta desalavancado, ele vai medir o impacto aqui do mercado até o resultado operacional. Isso aqui vai depender do tipo de negócio, ou seja, da essenciabilidade do produto, da elasticidade a preço, da sensibilidade do seu setor às situações econômicas. Vai depender da alavancagem operacional, que vai afetar seus gastos aqui, que vai ter impacto por conta dos seus gastos fixos e variáveis. O beta alavancado, ele vai botar todo mundo na conta. Ele vem até embaixo. Ele vai incluir também a alavancagem financeira. Quanto mais dívida, maior o risco que você tem. Então, o que o mercado faz para calcular beta? Primeiro, qual que é o negócio da empresa? Segundo, você sabe o negócio da empresa? Faz uma lista de empresas listadas de capital aberto comparáveis a você, tanto no Brasil como no exterior. Empresas que fazem a mesma coisa que eu faço. Quem são? Feito isso, faz a regressão ao clube beta alavancado de cada uma. Cada uma dessas empresas tem dívida. Paga imposto de renda, uma determinada alíquota. Tira esse fator da dívida de cada uma delas para achar o beta desalavancado. Você vai desalavancar o beta de cada uma. Faz uma média ou mediana desses betas para achar o beta setorial do setor, o beta desalavancado. Feito isso, a sua empresa tem dívida, né? Você vai pegar o beta cru, o beta desalavancado do setor e colocar a sua dívida junto. No Brasil, é complicado a gente fazer a regressão. Para calcular o beta estatístico. Primeiro que a gente viu que o Ibovespa, ele é um indicador de retorno de carteira de mercado, só que ele tem algumas limitações. E algumas ações não têm liquidez. Aí dá o problema do meu estagiário lá. Se esse é o caso, a gente tem que fazer isso que a gente acabou de comentar. Faz o beta setorial e realavanca para a sua estrutura de capital. Mas, professor, eu preciso calcular de um monte de gente, o beta, pá, pá, pá. Olha, se você não estiver fazendo um trabalho no sentido profissional, ganhando dinheiro com isso, fazendo o laudo de avaliação, o da Modran, ele calcula os betas setoriais. Então, lá na base de dados dele, tem os betas setoriais, os betas desalavancados. Dá para pegar de lá. Ele calcula isso para todo mundo. Ele calcula para mercados emergentes. Com essa mesma metodologia, dá para pegar dele direto. Então, um exemplo para ver se a gente entendeu. Calcula o beta da sua empresa. Para calcular o beta da sua empresa, você coletou uma média dos betas de empresas semelhantes. Então, o beta médio computado, ou seja, o beta setorial, o beta cru, o beta setorial, o beta desalavancado, sem a dívida, foi de 0,6. Isso é o beta cru do setor. Agora, a sua empresa tem dívida. Na estrutura de capital dela, 40% dívida, 60% capital próprio. Sabe-se que a empresa está no Brasil, vai pagar 34% de imposto de renda e contribuição social. Qual é o beta que eu vou jogar no CAPM? Vai ser o beta cru, sem a dívida? Não, a minha empresa tem dívida. Então, eu tenho que pegar o beta desalavancado e alavancar. O beta alavancado vai ser igual ao beta desalavancado, mais multiplicado por um fator de endividamento. 1 mais 1 menos o IR, percentual, multiplicado pela relação de dívida e capital próprio. Então, beta do meu CAPM realavancado vai ser igual a 0,6 vezes 1 mais 1 menos 0,34, 34% de imposto. Uma relação de 40% sobre 60% de capital próprio. Meu beta alavancado, realavancado, vai ser igual a 0,6 vezes 1 mais 0,66, essa continha aqui, vezes essa conta da dízima, periódica, 2 terços, 0,667. O beta alavancado vai ser igual a 0,6 vezes 1 mais, se eu não me engano, isso daqui vai dar 0,44. Então, meu beta alavancado, acho que não, deixa eu fazer a conta certa aqui. Será que eu acertei? Será que eu acertei? Deixa eu ver aqui. 0,66 vezes 0,66667. 0,44, está certo. Tinha acertado. 0,6 vezes o fator de endividamento, 1,44. Então, vamos lá. 0,6 vezes 1,44. O beta que eu vou utilizar para o meu CAPM vai ser igual a 0,864. Está claro? O que é beta alavancado? O que é beta desalavancado? Obviamente, alavancado, se você tem dívida, ele é maior que o desalavancado. Certo? Tem mais risco. Vamos ver se acertei a conta. Eu acho que acertei. 0,86. Vamos ver se deu isso aí mesmo. Aí, 0,86. Bateu. Exemplo 2. Para calcular o beta da sua empresa, você pegou como referência uma empresa norte-americana e calculou o beta dela através de uma regressão. E você chegou que esse beta da empresa norte-americana é igual a 1,5. Obviamente, se você fez a regressão, você botou todos os fatores no mesmo balaio, no mesmo saco. Então, esse é um beta alavancado. Tem a dívida aqui dentro da empresa norte-americana. Essa empresa norte-americana, ela tem 80% de dívida, 20% de capital próprio. Ela paga a alíquota de imposto de renda dos Estados Unidos, 35%. Agora, a sua empresa, ela não tem 80% de dívida. Ela tem 40% de dívida e paga 34% de imposto de renda. Qual que vai ser o beta aqui que a gente vai chegar para a nossa empresa para colocar no CAPM? O que a gente tem que fazer aqui? Qual o procedimento que a gente tem que fazer? Nesse segundo exemplo, para construir o beta para a nossa empresa, para calcular o CAPM dela. O que vocês sugerem? O que a gente vai fazer com base no que a gente discutiu? Eu tenho o beta alavancado da empresa norte-americana. Eu quero saber qual que vai ser o beta para a minha empresa, para colocar aqui no CAPM. Qual que vai ser o beta que eu vou utilizar para o CAPM? Como que eu chego no beta? Perfeito. Primeira coisa, a Serena acertou. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o efeito da dívida da empresa norte-americana. Para achar um beta cru. Para achar um beta sem a dívida. Então, vou começar por aí. Eu vou calcular um beta da operação, um beta desalavancado. Eu vou pegar um e-mail e dividir sobre o fator de alavancagem. Essa empresa norte-americana tem uma relação 80-20 de dívida e capital próprio e paga 35% de IR. Se eu fizer essa conta, tirar a dívida desse um e-mail de beta, eu chego num beta setorial, num beta desalavancado 0,42. Esse é o beta cru, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar mais o endividamento da minha empresa. Agora, eu vou realavancar o meu beta pela minha estrutura de capital. Então, beta desalavancado 0,42. A minha empresa paga 34% de IR. E ela, diferente da americana, ela tem 40% de dívida e 60% para somar 1% de capital próprio. Se eu fizer essa continha, eu vou chegar que o beta da minha empresa é 0,6. Então, no CAPM, eu vou utilizar esse 0,6. É o que o pessoal faz na prática? É. Aqui, alguns exemplos para vocês de lado de avaliação. Aqui, o Bradesco, para avaliar a Gerdau, fez exatamente a mesma coisa. Pegou o primeiro ponto, a empresa similares a Gerdau, no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, ela colocou a própria Gerdau, CSN e USE Minas. Lá fora, listou um monte de empresas do mesmo setor. Pegou o valor de mercado, o equity, pegou o valor da dívida líquida para computar a dívida. Calculou o beta com a regressão. O beta alavancado, aqui, é leverage beta, certo? Isso aqui é o beta da regressão. Calculou a relação dívida, capital próprio de cada uma, dividiu o SCAR por SCAR. Quanto cada empresa paga de imposto de renda, se está em países diferentes, elas pagam alíquotas diferentes. No Brasil, é 34, em outros países, são outras alíquotas. E desalavancou cada um dos betas. Está aqui, cada um dos betas desalavancados. Sem o fator da dívida. Fez uma mediana para evitar outlier. Então, beta setorial, que foi calculado pelo Bradesco para a Gerdau, o beta desalavancado setorial de 0,99. Esse é o beta cru da dívida. Sem dívida, só operação. É o beta comparável. Agora, a Gerdau tem dívida, não tem dívida? Tem dívida aqui, a dívida da Gerdau. Ela tem uma relação dívida e equity, dívida e capital próprio, de 70,2%. Paga imposto de renda de 34%. Então, o que foi feito? Beta alavancado, igual, beta desalavancado cru, vezes 1, mais... Vou colocar os números aqui. 0,99, vezes 1, mais 1, menos 34% de R, multiplicado por... Aqui já tem o indicador pronto. 70,2%. Fazendo essa conta, o beta que o Bradesco colocou no CAPM da Gerdau, 1,45%. Mas, geralmente, quando você vai fazer um laudo de avaliação, o pessoal constrói isso daqui. Olha outros exemplos. Santander, para fazer o beta da Unipar Carbocloro, mesma coisa. Lista empresas químicas similares. Relação dívida e capital próprio de cada uma. Quanto cada uma paga de imposto de renda. O beta da regressão, o beta alavancado, está aqui. Aqui, tira o fator da dívida, calcula o beta desalavancado, faz uma mediana. Unipar Carbocloro tem dívida. Esse é o setorial desalavancado. Tem dívida, tem 67% em relação à dívida e capital próprio. E paga 34% de imposto de renda. Coloca o fator de endividamento na conta, para chegar no beta do CAPM. Um beta alavancado de 1,35%. Outros exemplos. BR Partners, para calcular o beta da Magnesita, fez a mesma coisa. Mas só pegou três empresas. Beta alavancado na regressão, tira o fator da dívida para calcular o desalavancado. Aqui, como só tem três empresas, faz a média. O Credi Suíse para calcular o beta da Vigor, mesma coisa. Empresas comparáveis, calcula o beta alavancado, o beta da regressão. Tira o fator da alavancagem para achar o beta desalavancado. Está aqui. Faz uma mediana e realavanca. E assim vai. Tem outros exemplos aqui. Souza Cruz. Hot Child para Souza Cruz, mesma coisa. O beta da regressão, aqui os parâmetros da regressão. A dívida líquida sobre o equity, quanto cada uma paga de imposto, desalavancou. Fez uma mediana, está aqui o setorial, desalavancado. Quanto que a Souza Cruz aqui no Brasil pagava de imposto, de renda, qual que é a relação de dívida e capital próprio, realavanca. É esse que vai para o CAPM. O Banco Sofisa, Brasil Plural para o Banco Sofisa, fez a mesma coisa. E assim vai. Banco Fator para o afluente, mesma coisa. Empresas comparáveis, cálculo beta, desalavanca, faz uma mediana e realavanca pela sua estrutura de capital. Então, vou mostrar para vocês uma alternativa para a gente pegar esse beta setorial, essa média ou essa mediana do beta desalavancado do setor, considerando apenas a operação, lá na base do professor da Modran. Ele faz essa continha para a gente. Vamos lá dar uma olhada? Então, vim aqui no Google, digitei base de dados da Modran, dá um enter aí e aqui vai abrir direto a página dele, pages.stern.nyu.edu. Só clicar aqui, vai aparecer a página do da Modran. Esse site aqui. A gente vem em dados, clica em dados, dados correntes, só clicar em dados correntes. Aí vai abrir a pagininha da base de dados deles. E aqui, temos Levered and Unlevered Betas by Industry. O que é isso em português? Alavancados e desalavancados, betas alavancados e desalavancados por setor, por segmento. Você pode escolher se você quer pegar para os Estados Unidos, Europa, Japão, mercados emergentes, aqui China e Índia, ou global. Só para vocês verem, eu vou pegar o global aqui. Vou clicar em cima. Ele vai fazer o download da planilha. Vamos ver como é que é essa planilha no Excel e como que a gente interpreta ela. Então, essa é a planilha do da Modran, que ele construiu para calcular os betas alavancados e desalavancados por setor, betas setoriais. Então, se você quiser saber mais instruções sobre a planilha, só clica aqui, YouTube Video Explaining Estimation Choices and Process, que vai abrir a página dele no YouTube, o canal dele no YouTube, explicando como que ele montou essa planilhinha e como que ele calculou os betas. Mas aqui, o que ele fez? Ele dividiu as empresas por setor, por segmento. Então, aqui a gente consegue filtrar o setor que a gente quer. Advertising, aeroespacial e defesa, transporte aéreo e assim vai. Tem todos os setores, 94 setores mais ou menos aí, que ele dividiu as empresas. Número de empresas? É o número de empresas que ele considerou para cada setor. Quantas empresas tem aí para cada setor analisado. O que é o beta? O da Modran, ele rodou o beta alavancado, o beta da regressão para cada uma das empresas e fez uma média, certo? Uma média das empresas daquele setor. E o que é o Deft to Equity Ratio? É a razão da dívida total, dividido pelo market cap, o valor de mercado do equity, o valor de bolsa, o valor de mercado do capital próprio, certo? De todas as empresas daquele setor. Então, o que o da Modran fez? Somou toda a dívida de todas as empresas daquele setor e dividiu por todo o valor de mercado das empresas daquele setor. O valor de mercado do capital próprio, market cap. Por que ele fez isso? Porque essa razão, Deft to Equity, pode ter bastante outlier. Então, para evitar os outliers, ele fez um número agregado. Aqui, para desalavancar, ele também vai precisar da alíquota de imposto de renda. Ele coloca aqui a alíquota de imposto de renda efetiva. Se você quiser usar o marginal, você usa aqui o input, um valor marginal que você queira. E aqui, esse Unlevered Beta aqui, esse Unlevered Beta, é o nosso beta do setor desalavancado. É o beta da operação, sem o risco financeiro, fruto da dívida. Então, vamos supor que eu queira ver o beta do setor de varejo aqui, no global, né? Aqui, eu não peguei nenhum mercado específico. Peguei toda a amostra do Damodron. Então, vem aqui, ó. Retail, varejo. Retail. Aqui, temos retail, varejo de automóveis, material de construção, imprimo e distribuidores. Vou pegar de comidas aqui e supermercados. Brashery and Food. Vamos ver qual que é o beta disso. Então, a gente tem um beta médio alavancado de 62, desalavancando, por essa razão, dívida da equity pela taxa de imposto de renda. A gente chega num beta desalavancado do setor de 43. 0,43 é o que a gente utilizaria para realavancar com a nossa estrutura de capital e fazer o nosso CAPM. Vamos ver outro setor. Vamos ver o varejo online. Retail. Vamos ver o online. Mais em tempos de pandemia, varejo online está na moda. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem um beta online alavancado com dívida. É o beta da regressão de 1,31. Tirando o fator de endividamento da razão dívida e capital próprio de todo esse setor, tem 356 empresas nesse setor. E considerando também a líquida de imposto de renda, a gente chega num beta desalavancado para esse setor de 1,25. Então, você escolhe seu mercado e aqui você consegue facilmente ver o beta desalavancado do setor, o beta setorial. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido melhor quando que a gente usa o beta alavancado e o beta desalavancado. Qual que é a importância disso? Qual que é a fórmula e como que a gente aplica isso na nossa vida real, na nossa vida profissional? Se você curtiu, deixe aí seu like no vídeo, siga o canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.